Música Olá, bom dia em Manaus, são 9 horas e 52 minutos. O boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. Um ônibus da linha 034 entrou em uma drogaria na colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, ontem à tarde. Por pouco, ninguém se feriu. A batida foi tão forte que derrubou parte da parede de concreto. Tem que dobrar aqui e subir, então não tem como ele estar em alta velocidade também. O ônibus é da linha 034 da empresa Cascavel e ele passava por volta de 1h30 da tarde, quando perdeu a direção e entrou nessa drogaria. O motorista Antôniel está há seis anos na empresa. Segundo ele, o problema foi a barra de direção. Fui fazer a manobra aqui e aí, na hora que eu dobrei, quebrou a barra de direção do carro. Foi apenas isso. Não tive como segurar, entendeu? Os dois atendentes que estavam na drogaria no momento do acidente estão bem. Um perito foi ao local para avaliar a situação. Os candidatos que jogaram santinhos nas ruas no domingo de eleição vão ser multados. A Justiça Eleitoral divulgou um balanço das ações. No domingo, as ruas amanheceram cheias de santinhos de candidatos. Isso é crime. De acordo com o TRE, pelo menos 109 termos de notificações foram registrados. Nós estamos expedindo as intimações aos responsáveis para que possam se manifestar a respeito. A limpeza começou no domingo mesmo. E a CEMUSP identificou, através dos santinhos jogados, 80 candidatos, que devem ser multados no valor que vai de 5 a 15 mil reais. Recebemos, por parte das secretarias do meio ambiente, da secretaria de limpeza pública, todo o material que caracteriza tanto o crime ambiental e também, aliás, a infração ambiental e o crime contra o código de postura. 114 mil reais foi o valor gasto pela CEMUSP para fazer a limpeza em 180 pontos escolares, tirando os santinhos das ruas. Fica aqui o nosso apelo à sociedade, não somente aos candidatos e cabos eleitorais, mas a todos nós brasileiros e manauaras, para que possamos agora, com esse episódio, refletir melhor sobre o nosso comportamento do dia a dia com o lixo. As temperaturas estão mais altas nesse mês de outubro. Já superaram setembro, inclusive. Segundo os meteorologistas, na última terça-feira foi o dia mais quente do ano. Dados do IMET revelam que a temperatura chegou aos 38 graus. Esse mês de outubro já é o mais quente dos últimos três anos. Mas ainda não batemos o recorde histórico de calor aqui em Manaus, que foi registrado no dia 21 de setembro de 2015, quando os termômetros marcaram 39 graus. Há uma chuva, hein, pessoal? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, coloca Manaus entre as dez capitais com os melhores resultados do país. Manaus ficou em nono lugar entre as capitais brasileiras, com o melhor índice no IDEB. Foram avaliados alunos de primeiro ao quinto ano e de sexto ao nono do ensino fundamental. Para valorizar esse resultado, uma premiação no valor de 12 milhões de reais será dada aos professores da rede municipal. Cada professor que cumpre cargo horário de 20 horas receberá 1.200 reais, tanto quanto o prêmio de 1.200 reais. Para professores que cumprem cargo horário de 40 horas semanais, o prêmio será de 2.400 reais. O prefeito também falou sobre a convocação dos 64 educadores aprovados no concurso da CEMED. Eles devem atuar na zona rural de Manaus. Esses convocados atuarão exclusivamente na zona rural de Manaus. É para lá que eles irão trabalhar na zona rural para nós levarmos o máximo de qualidade do ensino também para as zonas rurais. As zonas rurais em Beirinha e Odeuviária. O projeto Festa da Criança da Prefeitura de Manaus levou alegria e solidariedade para a Escola Municipal de Educação Especial André Vidal, no bairro Parque 10, lá na zona centro-sul de Manaus. A lei aqui é se divertir. E esses alunos da Escola de Educação Especial André Vidal levaram a sério. A Marilza trouxe seu filho para aproveitar a festa. É muito importante para eles, eles ficam muito felizes, eles desenvolvem, eles interagem com outros colegas, né? Então esse é um evento muito importante. Todos os eventos que tem aqui no colégio, ele procura participar. A Festa das Crianças faz parte da programação de eventos promovidos pelo Fundo Manaus Solidária, que tem o objetivo de comemorar o Dia das Crianças nas escolas aqui da capital. Nossa proposta é essa, trazer alegria, diversão, atividades de lazer, esportiva, culturais, educacionais. Hoje aqui nós temos até atividades motoras na piscina, proporcionar esses momentos de alegria para essas crianças que merecem tanto. Teve pinturas de rosto, entrega de brinquedos, peças teatrais, uma programação pensada para entreter e divertir as crianças. Esse tipo de atividade da Prefeitura de Manaus é incluir esses alunos, ela agrega, é agrega. E essa interação com a comunidade, com as crianças, é um dia de amor, é um dia de felicidade, é um dia de alegria. O evento proporcionou lazer com qualidade a essas crianças, que muitas das vezes se encontram em situação de vulnerabilidade social. Até o diretor da escola entrou no clima, uma felicidade só. Que alegria, hein? E ontem à noite foi aberta uma exposição que retrata a imigração aqui no Amazonas. Nomes de empreendedores importantes do Estado foram lembrados no evento. Você já procurou saber a origem da sua família? Quem foram os antepassados? De onde eles vieram? O que fizeram ao se instalar aqui na região? Esse é o questionamento de muitas famílias tradicionais aqui do Amazonas. E para sanar essas dúvidas, uma exposição está sendo realizada neste shopping da capital. E este ano nós decidimos fazer o resgate dos imigrantes, porque o tema da imigração está muito na pauta do dia, com a questão dos venezuelanos. Entre os homenageados está a família Azevedo, que sediou o espaço para a exposição. Resgatar isso é resgatar a memória dos empreendedores. E que serve também de exemplo para as futuras gerações. Hoje, como nós carecemos de exemplos. O espaço mostra a trajetória das famílias de imigrantes que conseguiram, a custo de muito trabalho, se estabelecer aqui no Estado. Relato e as fotos, mas é emocionante ver essa homenagem, reconhecendo que realmente essas pessoas chegaram aqui do nada. E construir uma vida inteira, uma família aqui. É muito emocionante. Os estrangeiros vieram de todas as partes do mundo, principalmente durante a fase áurea da borracha. São sírios, libaneses, marroquinos e até japoneses. É claro que é um reconhecimento muito justo, histórico inclusive. E que, como disse, há muito tempo já deveriam ter realizado essa manifestação de reconhecimento. A exposição começou nesta quarta-feira, dia 10, e deve se estender até o próximo dia 25 desse mês. Quem quiser prestigiar o evento deve comparecer aqui, à Praça de Alimentação do Plaza Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita. Começa na próxima segunda-feira, lá em Brasília, o maior evento esportivo militar do Brasil. E Manaus tem representantes em várias modalidades. 84 militares do Amazonas estão se preparando para a disputa dos Jogos Desportivos do Exército, que vai acontecer no período de 15 a 20 de outubro em Brasília. São oito modalidades esportivas colocando em destaque a habilidade do militar. Antes de ser escolhida, definidos os 84 militares, nós escolhemos um espectro bem maior de atletas, até afunilarmos um número de 84. Então, começamos com 120, mais ou menos, e fomos fazendo as seletivas, e cada um foi conquistando a vaga dentro de cada modalidade. O Tenente-Coronel Luiz Paulo é chefe da equipe de tiro e já participou dos Jogos Desportivos do Exército em duas edições anteriores. Equilíbrio e um bom psicológico são umas das dicas para um bom desempenho nas provas. O nosso preparo já está sendo feito há nove semanas, e basicamente preparo físico e psicológico. Hoje nós vamos desenvolvendo e trabalhando a parte física, com trabalho de isometria, para se acostumar com o peso da arma, e no trabalho psicológico, para manter a calma e transformar a ansiedade pré-prova em ajuda para a gente. O Sansei Júlio Prado não é militar, mas vai dar sua colaboração. Ele cedeu a academia para que os militares atletas possam treinar em busca de um bom resultado. E como eu venho já trabalhando ao longo do tempo com o judô, aí abri as portas para o Exército, para o CMA, para tentar dar o melhor, oferecer o melhor, para trazermos o resultado para o Exército e para o CMA aqui do Amazonas. Agora é desejar boa sorte e a vitória aos representantes do Verde Oliva do Amazonas. Selva! Boa sorte aí para os militares aqui do Amazonas. E olha, daqui a pouco tem um programa agora com ela, Márcia Lasmar, que já está lá no estúdio preparado. Olha ela aqui, bom dia, Márcia. Conta para a gente quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. É um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aí o nosso boletim. A gente vai entrar no ar hoje às 10h50. Daqui a pouco a gente vai trazer informações para você sobre um estudante da UEA que foi baleado. Infelizmente, mais um estudante é baleado, mas uma pessoa é vítima dessa violência que acontece em paradas de ônibus. Ele estava chegando a uma parada de ônibus na zona centro-sul da cidade, quando indivíduos que estavam em uma moto estavam fazendo arrastões ali pela cachoeirinha e acabaram chegando até esse jovem. Ele foi alvejado com três tiros, um no abdômen, um no braço e um na mão. Pediram o celular dele, ele não quis entregar. Acabou correndo e, infelizmente, ele foi baleado. Ele está internado no Hospital de Pronto Socorro 28 de agosto. A gente vai atualizar o estado de saúde dele durante o programa da comunidade, durante o nosso Agora. Mas a gente vê aí mais uma vítima, infelizmente, dessa violência. A gente vai trazer que a polícia militar prendeu o irmão de João Branco, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. André de Souza Carioca, de 20 anos, foi preso com uma arma, com um simulacro, com uma arma caseira e com munições. O João Pinto Carioca está em um presídio federal e a gente vai trazer para você detalhes dessa prisão, porque, infelizmente, a gente vê aí que a família toda é envolvida, infelizmente, com crime. Sábado tem Agora é Festa Kids. Vamos mudar de assunto, vamos trazer coisa boa. Hoje é véspera do Dia das Crianças, né? E é feriado amanhã aqui na nossa cidade, não porque é Dia das Crianças, mas a gente vai trazer no sábado o nosso Agora é Festa Kids, com muita animação para a criançada, com muita alegria. E você que ainda não mandou seu vídeo para conhecer os artistas que estarão lá no Agora é Festa Kids, está perdendo tempo, manda logo. Você tem hoje e amanhã ainda para mandar o seu vídeo. Pega o celular deitadinho, assim como está o meu aqui, faz o vídeo cantando, dançando, bem criativo para poder ganhar esse Vale Entrada no Camarim, que a gente está esperando por você que está aí do outro lado. Vai ser lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau, do lado do C4, entrada liberada. Aqui eu espero você no sábado, antes das 5 horas da tarde, e daqui a pouquinho às 10h50 no nosso programa da comunidade. Vitor. Márcia, só uma pergunta, Márcia. Só criança pode participar dessa promoção do Agora é Kids? Claro. É, só criança. Eu já ia te dizer. Eu pensei que a tua pergunta era só criança podia ir. Não, os adultos podem ir, a criançada pode ir, mas para participar da promoção, só mesmo a criançada. Vitor, você não vai poder participar. O Ender, que está aqui dizendo que quer participar também, não vai poder. Vai todo mundo ver, só de lá. Vai dar uma olhada só de lá, não vai participar lá dentro, não. Poxa, uma pena, mas tá bom. Obrigado, viu, Márcia? Nada, Vitinho. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.